Como pesquisador e aficionado por história militar, eu tenho vários capacetes na minha coleção. Tenho modelos antigos, modelos tradicionais e também os mais avançados. Mas sabe qual é o mais estranho de todos? É o clássico Pikel Halba, cujo nome significa basicamente chapéu pontudo. Obviamente por ter essa grande ponta metálica na parte de cima. O Pikel Halba é construído em couro endurecido e invernizado com adornos em metal. Introduzido no exército prussiano em 1842. Esse capacete fez muito sucesso na cavalaria, pois a ponta metálica desviava os golpes de espada e a construção em couro endurecido amortecia o impacto. Não é à toa que esse capacete foi adotado pelos exércitos de grande parte do mundo. Inclusive o exército brasileiro no ano de 1889.